Oi gente, vem mais um plantando sem frescura. Hoje eu vim fazer uma recapitulação. Ai, que susto! Eu já tenho umas lagartixas aqui em casa, que elas devem pesar mais ou menos um meio quilo. E de vez em quando elas caem nesse telhadinho meu aqui, quando não caem na cabeça da gente. Mas quando caem na cabeça da gente, mata a gente o susto. Quando caem no telhado, a gente o susto do mesmo jeito. Gente, que lagartixa indecente. Esquece lagartixa, vamos prestar atenção. Ela come os bichinhos aqui. Ai, teve uma vez que uma cliente minha comprou uma suculenta e ela falou assim, Flávia, plantei-te um monte de... monte não, tinha uma aranha rodando a minha suculenta. Eu achei que ela estava matando a suculenta, eu matei a aranha. Ai gente, não faça isso. A aranha estava comendo um bichinho que estava comendo a sua suculenta. A aranha não come suculenta. Ai meu Deus, e as lagartixas também não comem suculenta. Ela come os bichinhos que estão comendo a suculenta. Os sapos, tudo isso que vive aqui harmonicamente. Porque aqui não tem química, não tem veneno. Eu jogo veneno lá uma vez ou outra só nos que estão com problema. Fora isso, vive todo mundo harmonicamente. Então, os bichos ficam aqui fazendo controle biológico. Então, vamos voltar ao assunto de novo. Suculentas. Eu andei decapitando algumas suculentas que estavam desse tamanho. Por que que devemos decapitar? Já falei né gente. Olha o tamanho que esse pescoço fica dessa suculenta. Não fica legal, fica? Não fica. O ideal é quando chegar essa época a gente cortar a suculenta. Já fiz vários vídeos ensinando, mas eu vou fazer mais um agora detalhadamente. Quando a gente não corta a suculenta, vai ficar igual essa daqui que eu deixei muito tempo sem cortar. Para mostrar o que acontece. Olha. Olha o tamanho da suculenta. Deixa eu ver. Tem um, dois palmos de comprimento. Meu palmo tem mais ou menos vinte centímetros. Então, tem aqui mais ou menos quarenta centímetros. Quase meio metro de suculenta. Ela vai ficar com o tronco muito comprido, muito feio. E esse tronco aqui, não adianta deixar que ele não vai brotar. Ele está velho e grosso. Então, eu vou até deixar ele aqui para fazer uma experiência, porque eu adoro fazer experiência, para ver se ele brota. Mas eu tenho certeza que ele não vai brotar. Pode ser que, quem sabe. Vamos deixar lá para ver. Olha a cabeça o que acontece. A cabeça começa a diminuir de tamanho. Ela começa a ficar bem pequenininha. Olha o tamanho dessa cabeça. Essa aqui é uma híbrida de candy white. Que ela ficaria imensa se eu tivesse decapitado. Porque a gente tem que decapitar, gente. Porque a suculenta vai ficar grande. Vai ficar feia. Vai tombar com o vento. Muito facilmente. quebrar. Sem falar que ela está sem força. Olha só. Imagina só. Mandar seiva cá para a ponta. Então, quem gosta, deixe. Eu deixei para fazer experiência. Vê se vocês não concordam. Deixem nos comentários. Olha que bonitinha. Uma suculenta bem baixinha. Essa daqui é uma marrógane com mandala. Olha o tamanho da cabeça dessa suculenta. Tem mais de 20 centímetros. É bem grande, né? Olha o tamanho. Essa aqui eu já fiz decapitação nela um tempo atrás. Tirei muitas mudinhas. E ela ficou uma suculenta compacta, bonita e resistente. Criou raízes novas, mais fortes. Não tem o perigo do vento derrubar ela. Nem essas coisitas que acontecem com o desastre, né? Então, uma suculenta bonita. Que cobriu a beirada do vaso todinha. Que foi decapitada há um tempo atrás. Já está enraizada. Firme e forte. Outra suculenta. Que de vez em quando eu faço decapitação para mostrar. Essa daqui está com um tronquinho fininho ainda. Essa eu decapitei o ano passado. Olha o tamanho do tronquinho dela perto desse aqui que eu deixei para mostrar para vocês. Experiência sempre. Você só encontra experiência aqui no canal da Flávia, né? Plantando sem frescura. Eu moro em Tombos Minas Gerais. Então, olha só. Esse aqui tem um ano. Olha só como é que o caule é bem fininho. É mais ou menos um pouquinho mais grosso do que o meu dedo. E olha a grossura deste caule que tem muito tempo sem fazer decapitação. E é difícil cortar um trem desse. Porque esse trem aqui é bem grosso. Então, eu vou pegar uma faquinha que eu não esterilizo nunca e vou... Faca nela! E faca nessa daqui também. Essa daqui é uma Candy White com uma una. Ela costuma sair umas mudinhas, gente. Igual essa tem essa mudinha lateral aqui. Costuma sair umas mudinhas quando a gente deixa muito tempo. Mas como a finalidade é não deixar ficar porque fica bem feia. Então, a gente vai cortar assim. Com cuidado para não cortar a mão. Tirar a suculenta. Passar uma canelinha aqui. E essa daqui não precisa nem deixar folha porque já tem a mudinha para nutrir o tronco. Então, eu vou deixá-la aqui mesmo e vou só passar uma canelinha. Tem uma pessoa que me perguntou aqui da minha cidade mesmo. Falou que assistiu meus vídeos. Com certeza não assistiu, né? Porque se tivesse assistido meus vídeos, saberia que eu passo canela seca. Como é que você vai passar canela molhada? Não tem jeito de passar canela molhada. E a pessoa perguntou. E a gente responde, né? Canela seca nas duas partes da suculenta. Tem sempre uma vasilhinha com canela, com tampinha, para poder não deixar ela molhar. Porque você vai aguardar. De repente molha. Vou colocar com a plaquinha aqui de novo. Daqui a pouco eu planto. Outra coisa que de vez em quando as pessoas que compram suculentas aqui me perguntam. Ai, a suculenta está morrendo. Por quê? Porque tem uma folha secando aqui. A suculenta está morrendo. Ai, eu respiro o fundo. Calmamente eu respondo. Gente, isso é um ser vivo. É uma planta. Então, é normal as folhas de baixo morrerem. Todas as plantas vão secar as folhas. A gente não cai cabelo de vez em quando. É o normal. É o natural. A folha seca, você tem que tirar de vez em quando. Eu, particularmente, costumo deixar ela até ela secar. Para passar todo nutriente para a planta. Mas, aqui como eu vou plantar. Então, eu vou tirar a folha e vou jogar lá. Porque é um adubozinho. Vou deixar ela secar. Vou deixar secar nada. Eu vou pôr terra no vaso e já vou chuchar ela ali dentro. É só não molhar o substrato. Porque se você molhar o substrato, aí não tem jeito, né? Aí vai apodrecer. Mas, se você plantar essa suculenta do jeito que está aqui... Vou pegar até o substrato para mostrar. Vê o substrato. Eu já ensinei como é que faz. Tem vídeo de substrato no canal, né gente? Olha, ele está seco. Tem um monte de coisa nele. Já tem vídeo de farinha de ossos calcinada. Que eu misturo. Um monte de vídeo de eu coletando mamona nos terrenos baldio. E eu já falei que eu ponho bastante cama. Ou de égua ou de galinha. É o que eu tiver na hora. Coloquei aqui. Lembrando que a metade está em isopor. Porque não tem necessidade de encher esse vaso todo de substrato. Porque a suculenta cria pouquinhas raízes laterais. Ela não tem raízes muito profundas. Então, não precisa encher isso tudo. Está plantada. É só colocar agora uma plaquinha para eu saber que essa daqui é uma candy white com mauna. Essa daqui é a cabeça dela. Vai ficar aqui por enquanto. E vamos agora cortar essa daqui. Olha a dificuldade. Olha a facilidade que eu cortei aqui. Olha a dificuldade que eu vou cortar esse daqui. Está duro. Está grosso. As abelhas cachorro andaram roendo ele aqui. Nesse pedacinho aqui. Está vendo? Dar umas roidinhas. Porque como ele já está passando da hora. Ele começa a soltar tipo uma seiva. Olha como é que ela está bem raizada. Metade é isopor. Como eu falo. Metade é isopor. Vai continuar sendo isopor. Agora eu vou cortar ela bem cá em cima. Bem difícil de cortar. Bem duro. Misturei aqui e nem pensar. Aqui é uma faquinha dessas de pão. Eu gosto desse saquinho aqui. Porque elas são bem afiadas. Daqui um tempo eu vou mostrar a cabeça dela. Como é que ela dá uma melhorada depois que você corta. Bem duro. Aí você acerta aqui. Simples assim. Essa cabeça era para estar enorme. Mas essa cabeça está pequena. Porque vocês já sabem do motivo. Olha como é que ela vai ficando feia. Isso aqui é a abelha cachorro que andou roendo. Esse pedaço aqui, esse pedaço aqui. Não é fungo não. Você pode deixar aqui que não tem problema. Aí eu ponho a canelinha aqui. Para dar uma cicatrizada. E vou plantar de novo. E esse tronquinho aqui. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Daqui uns dias quando eu fizer o vídeo de novo. Aí eu falo o que aconteceu com ele. Se ele morreu. Ou se ele brotou. Experiência sempre. É igual um vídeo de experiência que eu fiz com carvão de churrasco. Tem uma escrita aqui. Mandou uma mensagem. Todo mundo sabe que carvão de churrasco tem sal e gordura. Você não pode pôr na suculenta. Eu disse gente. Eu sei o que os outros falam. Mas por que eu não posso fazer uma experiência para saber? As suculentas que eu plantei no carvão de churrasco. Estão lindas e maravilhosas. Elas estão lá. No próximo vídeo eu vou mostrar de novo. Já tem um ano. Elas não morreram. Viu? Como é que é bom fazer experiência? A gente não deve aceitar que todo mundo fala. Porque nem sempre é verdade. Às vezes a pessoa sai só repetindo o que escutou. Igual um papagaio de pirata que sai repetindo tudo. Eu prefiro fazer experiência. Se morrer eu tenho um monte. Eu tenho mais 300 variedades diferentes de cactos e suculentos. Todas produção própria. Ficam no tempo. Adaptados. Se alguém quiser o meu telefone. É 32. Eu moro em Tombos, Minas Gerais. Divisa com Rio de Janeiro. 032-984-8863-38. Eu não vou mostrar o cartão hoje. Toda vez que eu mostro o número parece ao contrário. Ai, difícil. Mas eu vou deixar o número na descrição do vídeo. Se alguém quiser uma suculenta. É só mandar o CEP por escrito, gente. Por favor, manda por escrito. Porque já mandando por escrito. A pessoa costuma mandar errado. Aí eu calculo. Aí na hora de fazer etiqueta. Eu percebo que tem alguma coisa errada. Aí eu vou perguntar a pessoa. Ai, desculpa, eu mandei errado. Imagina se eu tivesse mandado. Aí ia chegar em outro lugar. A pessoa ia ficar desesperada. E ia me pôr desesperada, né? Porque a gente logo já atrasa. O correio não é aquelas coisas. Mas ainda é seguro. Imagina só se chega no lugar errado. Aí a pessoa fala com sotaque. Aí eu entendo errado. Calculo errado. Não vai dar certo, né? Então manda por escrito o CEP. Para eu calcular o Frente. E mandar para vocês. O catálogo, quando vocês entraram no meu Zap. Tem uma casinha em cima. É só apertar naquela casinha, gente. Que aparece o catálogo atualizado. E se eu mandar o catálogo para vocês uma vez. Toda vez que eu trocar aqui. Ele é online. Ele atualiza automaticamente. Não precisa mandar o catálogo toda semana. Que eles simplesmente se atualizam. Então, eu vou deixar esse tronquinho aqui para brotar. Vou plantar essa cabeça aqui. Para vocês verem como é que ela vai dar uma desenvolvida. Só de ter cortado. Porque olha a grossura desse tronquinho. Para a grossura desse tronquinho. É muita diferença. Muita diferença mesmo. Quanto mais fino, melhor para brotar. Quanto mais grosso, pior para brotar. Então, a gente vai fazendo experiência. A gente tem bastante. Tudo produção própria, gente. Eu tenho mais de 300 variedades diferentes. Alguma você vai estar precisando na sua coleção. Então, gente. Esse é mais um Plantando Sem Frescura com Flávia. Até o próximo e tchau.